O relatório da ONG Todos pela Educação aponta que mesmo com o aumento de gastos na educação, o aprendizado dos alunos no Brasil ainda é insuficiente em todas as séries. Lápis e caderno na mão e o Gustavo está pronto para as férias. O que você gostaria de fazer nas férias? Brincando, de bicicleta, jogar bola de vez em quando. Só que nessas férias não vai dar para ter nada disso. Ele vai dedicar os dias de folga às aulas de reforço em português e matemática. Aluno do quarto ano do ensino fundamental da rede pública, Gustavo divide a sala com mais de 30 alunos. Dar atenção para 30 alunos não deve ser fácil, né? Eu cuido aqui de vez em quando de dois e eu sei como que é. O esforço da mãe é para melhorar a educação do Gustavo, porque se ele correr atrás do prejuízo agora, terá mais chances de chegar às próximas séries com pouca ou quase nenhuma defasagem no aprendizado. No Brasil, são poucos os alunos que conseguem, de fato, aprender o conteúdo proposto para a série. É o que revela o movimento Todos pela Educação. No relatório que monitora cinco metas para melhorar o ensino no país, quatro não foram cumpridas. Apesar do salto nos investimentos públicos, entre 2000 e 2013, o aprendizado foi considerado insuficiente em todos os níveis. A situação mais grave é justamente entre os que estão prestes a entrar na universidade. Menos de 10% dos alunos do terceiro ano do ensino médio aprenderam um conteúdo considerado adequado em matemática. A meta era de 28,3%. Em português, os índices também ficaram bem abaixo do estipulado. O modelo do ensino médio precisa ser revisto. A gente ainda continua insistindo no modelo absolutamente desarticulado, desintegrado da vida do século XXI. O quinto ano do ensino fundamental foi o que chegou mais perto da meta estipulada para as duas disciplinas. Mas os resultados do nono ano ficaram longe do esperado. Quanto mais pobre a criança, piores têm sido os seus resultados. E não é por uma questão da criança, porque ela é capaz de aprender, toda criança é capaz de aprender igualmente. Acontece que as condições que a gente tem dado para essas crianças são condições muito piores. Então, ou a gente encara de vez a questão da desigualdade, ou a gente fracassou como projeto de país.